Nosso amor é fogo que arde dentro do meu peito Me desculpa amor se eu não nasci assim perfeito Mas na hora do amor eu sempre vou fazer direito Me diz com amor, me ama eu te pego de jeito Me ama eu te pego de jeito Me ama eu te pego de jeito É que sem você minha vida fica bem sem graça É tomar vinho sem ter taça É como usar disfarce e não saber disfarce Se eu te encontrar já era nem pense e me abraça É que sem você minha vida fica bem sem graça É tomar vinho sem ter taça É como usar disfarce e não saber disfarce Se eu te encontrar já era nem pense e me abraça Seus pais são contra nossa relação Podem mandar em você, mas não mandam no coração Mas calma amor, desiste não Que o homem lá de cima vai nos dar a direção Se existe amor, existe união Eu por você, você por mim Seja em qualquer ocasião Querem assistir o nosso fim Mas não vou largar da sua mão Seu preto tem disposição, musão Então me abraça e não me solta não Se você quiser A gente viaja um mundo sem rota e sem rumo Se você quiser Mergulhamos mais fundo sem medo de se afogar O tempo é curto demais A vida contigo é boa demais Momentos incríveis vivido por nós Me sinto tão leve quando ouço sua voz E essa distância mata Um beijo e um abraço basta Uma conexão surreada De você me afasta Amor é fantasia E eu me encontro em pleno carnaval Se você quiser A gente viaja um mundo sem rota e sem rumo Se você quiser Mergulhamos mais fundo sem medo de se afogar Minha vida fica bem sem graça É tomar vinho sem ter taça É como usar disfarce e não saber disfarce Se eu te encontrar já era nem pense e me abraça Eu não nem pense e me abraça Eu não nem pense e me abraça Tchau.